Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, de volta com o jogo Driver Simulator 2020, é isso aí, vamos lá, fazer aqui mais algumas missões, né? Acredito, tá quase acabando aqui, mas eu preciso comprar um caminhão. Eu preciso comprar um caminhão, acho que se eu não me engano ele vai custar aqui 40 mil. E eu só tenho 34, né? Então vamos lá fazer aqui algumas missões para enterrar os 40 mil. Deixa eu pegar aqui uma missão aqui perto, vamos pegar essa de pulso aqui por enquanto, vou fazer aqui duas missões, esqueci de ver a internet, cara. Esse jogo tem que desligar a internet, se não passa propaganda toda hora, né? E eu esqueço de desligar. Olha lá, fazer aqui uma entrega de pulso de gasolina, né? Faz aqui uma entrega aqui rapidinho, depois volta e faz outra missão aqui para conseguir com os 40 mil para terminar. Para comprar outro caminhão, né? Para dar continuidade nas missões, dar continuidade no jogo. Então, vira e mexe você tem que, você tem que repetir missões, né? Para ganhar dinheiro, para estar comprando outros veículos, né? Para fazer aqui uma determinada missão. Mas é legal, cara. É bom que você tem umas missões aqui, igual essa aqui, por exemplo, que rapidinho você faz, né? Mas é gostoso, cara. É gostoso de jogar o jogo. Isso aqui vale a pena, tá? Faz o descarregamento aqui rápido, volta para a base e já ganha 5 mil. Só que assim, o ideal é estar fazendo ela sempre, né? Mas você fazer uma missão só também vai acabar enjoando, né? Aqui você já dá Ré. Aqui já para para abastecer, né? O combustível aqui acaba muito rápido. Aproveita e já para aqui para... Colocar aqui um pouquinho de diesel. Pronto. Agora sim, agora vamos embora. Voltar para a base e ganhar os 5 mil. Opa! Quase, quase que eu mando esse... Esse carrinho vermelho lá do meio do mato, né? Engraçado, abre o sinal para os dois, né? Os dois lados. Pronto. Já ganhei aqui. Falta mais mil ainda, né? Mas vou fazer aqui mais uma missão. Para completar com os 40 mil e comprar outro caminhão. E dar continuidade lá. Certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui carros estragados. Pega essa aqui de carro estragado. Vamos lá. Rapidinho a gente faz ela... Então vamos lá! Vou buscar aqui carro estragado. Agora já estou com o caminhão, né? Não estou com a carreta mais. só que antes eu vou voltar no posto para abastecer cara porque o combustível está pouco né então deixa eu voltar naquele mesmo posto lá que eu fui acho que é o mais próximo que tem aqui né eu vou abastecer porque o combustível ali já vai cair na reserva né ele rapidinho cai quando chega três pontinhos ali rapidinho já cai então tem esse posto aqui é o mais recomendável né ele fica aqui do lado perto da garagem você vem aqui e dá uma volta aqui já compra o combustível pronto enche o tanque agora pode ir sossegado fazer a missão né deixa eu for o assis nem para o painel destaca melhor o painel e aí e aí e aí Esse aqui, buscar esse carrinho aqui. Se inscreva no canal. Levar lá na oficina, pegar meu dinheiro e voltar para a garagem. Vou pegar um atalho aqui, pegar um atalho aqui que é bom que não mista o combustível. Estou desatelado na volta, aquela coisa toda. Estou desatelado na volta, aquela coisa toda. E bora lá, voltar aqui para a base. Já salvei aqui meu dia. Estou desatelado. Estou desatelado. Estou desatelado. Aqui ganha oito mil, aqui ganha mais dinheiro. Legal. Agora sim, agora eu já posso fazer com a missão da continuidade. Na missão aqui. Parece que já terminei, não vai dar ainda cara, não vai dar. Não vai dar porque é vinte mil para destrancar. É, tive que destrancar a missão aqui. E vou precisar de um caminhão de cimento, não vai dar não. Então vou fazer uma missão aqui. Vou fazer uma outra missão, vou fazer essa aqui mesmo. Já que estou aqui, então vou fazer ela. Pequenas construções. Vou encerrar aqui por enquanto. Depois eu volto aí com mais vídeos desse jogo aqui. Legal. Aqui é o Driver Simulator 2020. É esquecido que você tem que comprar a missão e você tem que comprar o caminhão também. Então tem que jogar bastante. Não. Vamos lá. 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 Bem chatinho isso aqui, mas... Vamos lá. 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 Rapidinho aqui. Vamos lá. 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 Vê se Deus quiser. Fui.